E aí pessoal, aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, hoje é Natal, sexta-feira, eu já mandei aí no vídeo anterior um grande Feliz Natal para todos vocês, mas tem notícia sobre executivo novo no Grêmio, essa possibilidade? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de Grêmista para Grêmista. O Grêmio demitiu Klaus Kammar há uns meses atrás e colocou o então supervisor Marcelo Rudolph como executivo de futebol. E na época, vocês vão lembrar, o Grêmio disse que aquilo seria um período até o final da temporada, pois o final da temporada está chegando. E junto com ela, a gente busca a informação que o Grêmio trouxe. O Grêmio pensa em um novo executivo de futebol. E por que esse assunto vem agora? Porque no Internacional, Rodrigo Caetano se despediu. E aí a gente não tem como não colocar essa pauta na discussão do Grêmio. Rodrigo Caetano é o mais gremista dos profissionais. E eu não falo gremista por torcer ou não, porque eles são profissionais e isso não está em discussão. Mas Rodrigo Caetano foi forjado no Grêmio, foi criado no Grêmio. Rodrigo Caetano começa como atleta das categorias de base, jogou com Assis, jogou com Geverton, jogou com Marcelo Rospidi. Foi criado lá, depois foi fazer a vida como jogador de futebol. Como executivo, Rodrigo Caetano estudou muito e começou aonde? No Grêmio, na gestão de Paulo Odoni, lá na reconstrução do Grêmio no ano de 2005. É de Rodrigo Caetano, por exemplo, grande parte das obras que deram origem hoje, não as obras originais do CT do Grêmio, CT ali dourado, mas é Rodrigo Caetano que molda e que bota aquele estádio hoje, que hoje está lá, que está recebendo inclusive uma reformulação e crescendo e aumentando lá o poderio do nosso CT. Mas foi Rodrigo Caetano que fez aquele primeiro estádio e que mudou e que investiu muito em categoria de base. Rodrigo Caetano, por exemplo, no Grêmio, tem o mérito dele do Grêmio ter, na época de Rodrigo Caetano na categoria de base, ter revelado, por exemplo, para o mercado do futebol, Douglas Costa, o Grêmio que fez um belo trabalho ali. Na verdade, categoria de base, o Grêmio sempre fez um belo trabalho, mas o Rodrigo tem que ser valorizado por isso. Depois disso, o Rodrigo ganhou o mundo, ganhou o mundo, foi fazer sucesso e fez muito sucesso e faz muito sucesso em muitos clubes. Pois ontem, olhando algumas especulações, sobretudo de onde o Rodrigo, qual seria o destino do Rodrigo Caetano, eu ouvi que o São Paulo não tinha nada certo, que também não tinha nada certo no Santos e eu fiquei com uma pulga, né? Fiquei com uma pulga. E aí o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, colocou que existe sim dentro do Grêmio uma especulação com possibilidade de analisar o nome de Rodrigo Caetano, agora na virada do ano, e eu acho sinceramente que isso é um acerto, se isso se confirmar, se essa informação acabar se confirmando, é um acerto, olha, grande do Grêmio, porque o Rodrigo realmente é um profissional de ponta, o Rodrigo não é um profissional que vem aqui para fazer número, ele vem aqui para fazer a diferença e o Grêmio ganharia com o Rodrigo Caetano. Também pelo seu gremismo, mas principalmente pela sua grande capacidade, grande capacidade de leitura do mercado, de abertura de portas, o Rodrigo está há muito tempo por aí e seria efetivamente um acréscimo, uma belíssima contratação. Quero muito que isso se confirme. Olha, esse seria um presente de Natal para os gremistas, seria um presente para o Grêmio e espero que quem tem algum tipo de restrição com o Rodrigo Caetano no Grêmio, que pense no Grêmio, que pense no Grêmio, porque o Rodrigo, ele efetivamente vai dar uma condição para o Grêmio de evolução. O Grêmio que vem de um período com o Klaus Câmara, que não foi legal, agora teria um profissional um pouco diferente, se confirmada aí essa possibilidade. Olha, sinceramente, eu torço muito para que isso se efetive e que o Grêmio consiga aí, enfim, colocar mais um profissional desse quilate aí no grupo, que a gente valoriza tanto o grupo de profissionais do Grêmio, o grupo que tem aí evoluído, mostrado muita evolução. Sinceramente, vamos pensar no Grêmio. Rodrigo seria um grande acréscimo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. César Cidade Dias falando de Grêmio